Espanta o peixe Agora, que Jesus é apaixonado por limpeza Em todo tempo, seja limpo os seus vestidos E para os pentecostais, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça Mas tem que ter vestido limpo Pastor Mário, se não tiver vestido limpo, também não tem óleo na cabeça É impossível ter óleo na cabeça com o vestido sujo É impossível ter vestido sujo sem óleo na cabeça O incompleto, não Eu fico com medo desses crentes que eu me caso Tô cheio, tô sentindo Mas no meio do mundo ele fica falando mal do todo mundo Ele está cheio Ah, misericórdia Vou falar Ah, meu Deus do céu Eu tô sentindo Deus Tá sentindo Deus, mas tá criticando As crianças cantando, eu não gostei A irmã toca bateria, eu não gostei Tive seu amor, tive seu amor, por ser você mesmo Aí o irmão tocou, ele errou a nota E disse que tá limpa, não, tá sujo Fica tranquilo, fique baixo A água da vida A água da vida purifica Deus, não tá jogando no altar Pra dar pra igreja, na nave do altar Jesus tá dizendo pra eu dizer Eu mariquei esta data pra roxar o morro É tempo de lavar a rede É tempo de lavar a rede Meu Deus Meu Jesus Amém, pastor, obrigado Aleluia Aí Marcos tá contando a mesma história de Lucas Marcos capítulo 1, versículo 19 Pra você ver depois Lucas disse que Jesus viu eles lavando a rede Marcos disse que Jesus viveu ele consertando as redes Olha O um vem lavando O outro vem Olha aí, costurando, olha aí O povo tá comendo Consertando Alguém disse aqui Jesus consertando a minha rede Hummm A gente vai fazer só um barulho hoje, né Hummm Eu posso não ter nada do fregador Mas sou profeta E eu vou largar no altar O que está escondido na minha água Sabe por que não desceu fogo Lá no altar dos profetas de Baal Porque o altar estava desconcertado Ei, o que ele as fez, pastor? Ele as derrubou o altar velho Pra levantar o altar nojo Isso que dói Quebrar o velho pra levantar o novo Porque o velho a gente tá acostumado É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo jeito Esta noite Jesus trouxe Esse menino com cara de bom Pra dizer pra tua alma Conserta o teu altar Eu vou puxar o tal De mandar fogo, né É que o ministério conserte, pastor? É muito dolorido É nada Levante a tua mão comigo, por favor Receba a autoridade de Dorcas É mulher Ei, irmã Você jovem Receba a autoridade de Dorcas Porque, pastor Dorcas não zapateava na igreja Dorcas não rodava na igreja Dorcas não fazia aviãozinho Mas quando a roupa velha chegava rasgada Ela pegava a agulha e eu conserta 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe qual é o problema? Rede suja, espanta Rede rasgada, pega Mas não segura O que tem de gente no Brasil Vivendo o mistério do quase E aí, meu irmão Conseguiu a porta de emprego lá em marco? Quase Mateu na trave Foi por pouco Se eu tiver chegado cinco minutos antes Eu emprego Não, meu irmão Pastor, eu tô parando já Viu? Não, para não Cinco minutos antes Aí você falou pra mim Nove, oito, vinte Já fica molhado Aleluia É Aí Você vai conhecer sempre alguém Que ele tá Desculpa aí Se é você Tá bom Desculpa aí Ele é encalhado Ela é encalhada Ih, barão Casou Barão Meu namorado Meu Deus Aí noivei Noivei E aí Rapaz Prepari tudo Comprei Casou, barão Quase Vai falando aí Jesus Você viu Mas apertou Tem uma promoção Agora da Caixa Comunica Eu tinha que pagar Pra mim Falar Tem uma promoção Da Caixa Comunica Casa própria Vai lá Tá dando certo Aí você vai Vai você A família Aquela reta toda O carro chega Vai vir no porta-mato Que não pode ter festa E aí Aí chega lá Tá todo mundo Tocando a campanha Pem, pem Comprou mais uma Vem, pem Comprou mais uma Quando chega a tua Vem 60 lá O vendedor Passa um documento Passa outro Passa outro Tá dando certo Passa mais outra Tá dando certo O vendedor levanta Sai, tem volta É um gerente O gerente vem com a carinha De boas Infelizmente Nós não conseguimos Aprovar sua ficha Aí você vai embora E alguém pergunta E aí vamos É um certo Mas eu disse Passa Passa Então O culto é um pentecoste É uma glória E você for Vamos fazer São de meninos Cristo Santo Você vem por Muitos de carinha Ele não foi Passa de Cristo Santo Apaguei o fogo Em cima Pra barco E bate pra cima Foi que Minha cabeça Fingou E aí Eu bati Pababati o pé Falou Pababati o pé 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 Aí o gerente foi Foi foda Foi na igreja O gerente foi Foi foda E aí teve a aula A lua As pessoas Choram 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 E aí É Deus Aí é mais caro Pega essa linha Que Deus está te dando Pega essa agulha Que Deus está te dando Vai dar uma consertadinha Na rei Pra você sair Do quase Pababati o pé 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 Funda verdade Afaste-se Um pouco Da terra Meu Deus Afaste-se Um pouco Da terra Jesus Jesus não disse Eu vou usar O seu quarto Mas vou empurrar Ele um pouquinho Jesus disse Ele entrou no barco E disse assim Quem empurra o barco É você Afasta Vai O apóstolo Paulo não andou Com Jesus Fisicamente Mas ele soltou Uma perna Pra igreja De conosco Dizendo Pensai nas coisas Que são de cima E não nas que são Da terra Pastor O que tem na terra Mentira E mentiroso E o que tem longe Na terra Tem o verdade E o verdadeiro O que tem na terra Pastor Na terra Tem a fofoca E o fofoqueiro E longe da terra Pastor Tem o secreto E trabalha em segredo Ou o segredo E trabalha em segredo Pastor O que tem na terra Pastor Mas na terra Tem o pecado E o pecado E longe da terra Pastor Tem santidade E o santificador Vira na terra É problema Na terra Você apoia Por dois lados Mas quando você Se afasta da terra Com Jesus no barco A onda levanta Ele se abaixa A água levanta Ele se aquerta É melhor Estar longe da terra Com o pano das coisas Em cima Do que está perto da terra Com o pano das coisas De baixo Jesus está dizendo Para pelo menos Três pessoas Um show É tempo De se afastar Das coisas A terra É tempo De se aproximar Mais E mais De mim Vindo Vindo Quanto mais Quanto mais longe Da terra Melhor Para você É Na amandia Afasta-se Das coisas Profeta Mais Eu quero mais Eu quero mais Aí Jeová Já passou Do joelho Já está No lombo Já está Aqui na barriona É mesmo Tá bom É porque a gente Pensa que Quando está no joelho Já é suficiente Eu já orei Eu já orei Uma hora Eu já orei Uma hora Eu já orei Eu aprendi Com meu pai Que passada a oração O jejum Pega Glória Aí vai Jejuar Nem quero mais Aí esse aqui Ele diz assim Mas já está bom Por aqui Já fala Aí ele diz assim Vem mais um pouquinho Vem Vem mais um pouquinho Vem Aí ele vai caminhando Dentro da água Agora a água Já está no pescoço Está escrito Não Mas eu creio Você aqui Faz assim Ezequiel faz assim Jeová Estou sentindo mais a terra Não Aí Jeová Nem me engolida no céu Agora eu gostei Ezequiel Não é mais você Aleluia Que está na água É a água Que está em você Não é mais você Que combina a água É a água Que domina a pessoa Jesus falou mais ou menos Isso para Nicodemos Nicodemos O vento é só Para onde quer Não se sabe A sua voz Para onde vai Nem para onde vem Assim é toda a tênica Nascido o Espírito Parece que vejo Quando Ezequiel Tirou o pé da terra O oceano O mar Eu pensei Não é Ezequiel Para lá Ezequiel Para cá O Senhor está dizendo Para alguém aqui dentro Esta noite Afaste-se Das coisas da terra Vem aonde a água É mais profunda Porque é onde Eu te levado Se eu mandar você Andar doenta Se eu mandar Subir no chão Se eu mandar Descer do Mestre Fica na minha dependência Fica no meu domínio Fica no meu controle Solta o controle Da tua mão Entrega na minha Dependa de mim Viva de mim Acorde comigo Viva comigo Algo de comigo Vá trabalhar comigo Volte comigo Vá escola comigo Vá faculdade comigo Vem a luta comigo Jesus Que é você Eu lembro Longe Das coisas Da terra Eita Jéssica Ainda número dois Ele é esse ponto de vista Do irmão Simão Jesus está dizendo Para ele No físico No natural Volta lá Aonde você passou A noite toda E não pegou nada Volta lá Você pode pegar Na mão do seu irmão Pode pegar Pode pegar Eu acho que Deus Vai dar uma aliviada Do teu lado daqui agora Acho que não tem certeza Pegou na mão dele Pegou na mulher Aleluia Afina a voz Voz de profeta Vai 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 Dá uma empada Respira fundo Diga pra ele Jesus Jesus vai te levar Aonde não estava acontecendo Diga 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 Não 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 Está bonito Mas está fraco Diga Jesus vai te levar Aonde não estava Acontecendo E vai fazer Acontecer Mas como eu entendi Aonde não tinha Quem não era Vai ter Quem não era Vai ser Jesus vai dizer Pra alguém aqui Não foi lá Que fechamos a porta Na tua cara Volta lá Porque eu já me reporta Não foi lá Que te humilharam Volta lá Porque eu já estou trabalhando Eu sou pastor auxiliar E o jeito da igreja Sempre Aí eu falei Meu carro ali no canto Eu tenho uma barriguete Em 2005 Que eu ganhei Veio no meu pedido Eu falei Bom, vai Vai pra você Aí eu fiquei Todos felizes Aí me vendei De voltar na igreja Que eu ganhei No carro Aí o irmãozinho Na da igreja Olhou Pra outro irmão Esse deu mal Olhou pro irmão Que tava do lado dele E disse assim Isso é mentira No mínimo roubou o dinheiro Da oferta Ele ia pra cá Pra fazer bonito Pra ostentar E no meio do povo Porque é tudo igual Aqui e lá Eu vi Quando o irmão Pegou pela mão Esse Vamos ali fora comigo Não disse Vai ter problema O irmão tava Num setor diferente Levou ele lá Falta assim Irmão Nunca mais Falha assim O meu pastor Aleluia Não falha assim Não sabe não Nunca mais Falha assim O meu pastor O carro Quem deu pra ele Foi eu Nunca mais Falha assim O meu pastor Ele disse O meu pastor Sabe por que ele gostou Porque ele foi falar mal E mentir Justamente Pra o irmão Que havia me dado Um carro De prazer Eu fui tão humilde Irmão Que ele deu Trinta mil reais Pra lhe comprar Um carro assim Quer não Eu quero um carro Mais simplesinho E quando eu for trocar De carro Você me dá mais quinze Tá tranquilo Não Aleluia Tá bom assim O pastor Ele está dizendo isso Dentro do contexto Da igreja De um culto Deixa quem quiser falar Que fala Tá bom pastor Deixa bater Deixa bater Vai mesmo Bate Bate mesmo Mas tem uma coisa O eterno O elcomano Vai descer na casa E vai tratar Corrupto E não vai matar ninguém Deus não vai matar ninguém Tu precisa Ficar vivo Com saúde Pra ver a igreja crescendo Pra ver a igreja E vai prosperando A paz Dijo Da terra Sai das forças Da terra Amigo 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 Jesus Dizem pra sim É afirmativa a palavra Lançai as vossas redes Para pescar Simões assim Pescar Eu passei a noite toda O senhor falou duas coisas Eu peguei pra falar agora Eu passei a noite toda Aqui E nada Apanhando Quando ele disse Nada Jesus disse Gostei Por que pastor Porque nada é matéria Prima pra Deus fazer milagres Prova pastor Gênesis capítulo 1 Ele disse Pará Elohim No princípio Que odeia os céus E a terra Mas com dois E a terra Era sem forma E vazia E o Espírito O senhor Fazia assim Sobre a face Da terra Na terra Não tinha nada Aí o que que Deus fez Pastor Palavra Palavra E acha E ouve E acha E ouve E acha E ouve E acha E ouve E onde não tinha nada É tudo isso aí Você tá vendo É pastor Tem mais trem A viúva Chegou pro profeta Eliseu Eliseu Ele disse assim O que que tem em casa Ela disse Eu não tenho nada Senão Uma brudinha Já tem Não é com É ter azeite Eliseu Ele disse assim Gostei Entra na tua casa Pega a face emprestado Fecha a porta E tem azeite Nas racias Ela fez tudo E o profeta mandou Quando voltou Diz profeta Já fiz que o senhor mandou Agora vai lá Vente E viva no resto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu viver de resto Afirmando Viver de resto Tu não quer viver de resto Eu não quero viver de resto Eu tenho dois filhos Eu tenho um filho com 11 anos Um homem Quase do mesmo tamanho E um com 5 anos Menso Aleluia Se o Enso comigo A bolacha Me leva a barra Eu falo Quero não Como não Se ele der mesmo Um papinho Dá pra ver Eu disse Não bebo Tá cheio de coisa Esse aí Não bebo Não Resto Mas aqui Querido Não é o resto do Enso No texto É o resto de Deus É mais caro Não pastor Porque o resto do Enso É coisinha pequena O Enso é pequeno Mas o resto do Enso é diferente Porque Deus é grande Oh querido É o resto do Enso é que vocês estão aqui na terra Mas o resto do Enso é que vocês estão aqui na terra Mas o resto do Enso é importante Onde vocês estão aqui na terra É o Jesus Aí simão Aí simão Vou só fazer O que você está madrando Quando a gente faz Quando a gente faz Aí Simão Aí Simão faz assim Zanha, vê se minha esposa vai chegar e vai fazer um negócio Vou pecar Simão faz assim Tem uma linha, tem uma linhazinha que segura Aí Simão tá aqui Não tá escrito, mas eu vou ter que falar isso aqui Depois você arruma aí na terça-feira, tá bom? Ó o senhor Não, não, faz de novo Quando Simão jogou a rede, ó o senhor Cadê ele? Quem é que tá na bomba do barco? Ele O maravilhoso, o conceito E a Bíblia diz, dele é o céu Dele é a terra E pra complicar, dele é o mar E todos aqueles que nele habitam Tá escrito, não, mas eu falei Jesus tá na bomba do barco assim, ó Ele tá na rede de peixe Se escondeu essa noite toda Agora ele tá na rede de peixe Ele tá na rede de peixe Porque o salmista deixou escrito O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem amanhã Ele tá na rede de peixe Não tem Emanjá Não tem Possemó Que pode parar quando Jesus manda Eu estou profetizando agora Os céus Estão dando uma ordem Na tua direção Vai lá cura Vai lá milagre Vai lá emprego Vai lá porta aberta Entra na rede lavada Entra na rede conservada É, ó Pedro Ó Pedro Meu Deus do céu Ó Pedro O que tem pra você Tem pra todo mundo Por que, pastor? Porque eu penso assim, ó E Pedro Olhou pra os ombros dos barcos E fez um sinal Pastor, qual foi o sinal? Ó Pedro, ó É, ó Pedro Notou? Aleluia Não tá entendendo? É muita profecia Pra proclória Você não tá entendendo de verdade Pedro tá dizendo pros amigos Aqueles amigos Que nesse tempo é doido Vai trazer o que lá Só dar peixe de madrugada Porque quando o sol Aleluia vai nascendo O peixe vai se escondendo Não vai dar certo Vai dar errado Aí Pedro Tá dizendo pro murmurador Vem pro murmurador Vem pra vocês também Pode vir Pode vir Tem pra todo mundo Pode vir Tem pra todo mundo Aí Pedro começa a puxar a rede Não consegue puxar a rede Meu Deus Me ajuda Meu Deus Deixa o filho aí Vem aqui Aleluia Aqui Tiago Me ajuda Pastor, me ajuda Me ajuda Pastor, me ajuda Me ajuda Me ajuda Segura aí Calma aí Segura aí Aí o perdão tá do barco Vem cá Pastor Pedro Não vai perder logo o que Deus está falando hoje Aí pega 50 vezes assim Ó, 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 ó Deus não nos chamou pra cortar a rede E pra sujar a rede Deus nos chamou pra ajudar Pedro Puxar a rede pro baixo Ajuda aí, Tiago Ajuda aí, Tiago Aí você vai puxando Vai puxando Subiu um pouquinho aqui a rede Porque só tinha um barco de Pedro Jesus mandou o seguinte Eu vou mandar tanto peixe Que em um barco só não vai caber Vai precisar de mais barco Tem mais alguém que empresta o barco pra Jesus aí Vai ficando de pé comigo 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 Fica de pé comigo Fica de pé comigo Esta noite de domingo É a noite do barco cheio Até Belém no Evoimini De frente no sino De promiscuidade Tá dizendo que o mundo inteiro Lá vai ser promiscu Mas aqui tem a peça do Deus Aqui tem a mão do Deus Mesmo está neste lugar A régua está em chão agora A gente bora pra cá Abra tua rede pro amigo assim A medida que você abre a tua rede É o tamanho da sua peça Deixa eu ver Abra tua É grande É grande Tem gente peçando demais Eu vou descepar de você Eu descepar de você É pouco Deus quando dá na sem medida Recalcada Sacudida E transbordante Eu vou interpretar esse versículo Meu cheiro É Deus encher do pacote E não fazendo assim Cabe mais Abriu? Não cansa não Juro a atenção de você Vai que não cansa não Tem outro problema do texto Eu ia falar só três Eu vou falar quatro Para agora Outro Versículo 6 Está escrito E colheram Uma grande quantidade de peixes Colheram Colheram Eita que é o guardão Diga para o irmão Do teu lado Você conhece Diga Você conhece Semente de peixe Conhece uma bela Você conhece guitarra Você conhece Semente de peixe Semente de peixe Semente Ele é pesca Não conhece Semente de peixe Aí Pastor Eu faço canção Eu vou aqui uma hora Aí você pode perguntar Para qualquer pessoa Aí tem semente de peixe Semente de peixe Lá no Criador Não existe semente de peixe Aí você vem Para a Bíblia Tem a lei da semeadura A lei da semeadura Diz que você só colhe O que você plantar Como que eles colheram Uma grande quantidade de peixe É porque a lei da semeadura É uma coisa Aqui A pesca maravilhosa É a lei da providência A lei da providência Deus planta A igreja colhe Deus planta A igreja Você perdeu de dar o glória E a lei da semeadura É Deus que vai plantar 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 Na tua casa É Deus que vai plantar É Deus que vai plantar Na sua vida Prepare-se para receber Dentro de Deus Um batendo cheiro Outra coisa Simão pescava assim E a igreja Pastor Pesca como? Olha Deus Olha Deus Pastor João Carlos Joga a corda E traz o céu Para a terra Ele fala muito Isso é meu irmão Sim Se prepare Porque quem tem rede limpa Quem tem rede E consertada A unha me lançará Que Deus dará Minha ordem Eita no peixe Eita peixe na rede Eita peixe na rede Vem para o seu amigo Vem comigo Abrir o amigo Abrir o amigo Agora vai começar a vez Que é o que? Vai puxando Vai puxando da tua rede É a salvação Para tua casa É vida Comunhão Com Deus Vai puxando Vai puxando Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Vai puxando Vai puxando Que me posso ter mais Porque me diz Vai puxando! Vai trazendo! Que eu vou amar Mas eu pensei Deus é Ele E a minha vida Está nas mãos De Deus Jesus Que vivo está Ele vive! Porque Ele vive Posso crer no bar Porque Ele vive Se você sentiu no seu coração Desair dentro do seu lugar Ele é eterno Nós queremos orar Para vocês Venha na minha frente Nós queremos abençoar A minha vida Está nas mãos De Deus Jesus E a minha vida Está nas mãos Eu não sei qual é a sua dificuldade agora Eu não sei aonde Dói-me Mas eu sei quem tem a solução Para sua dificuldade Antes que eu olhe para este bom Que aqui na frente está Aonde tem Uma criança Um jovem Um adulto Um senhor Uma senhora Um idoso Um idoso Um ancião Que você talvez nunca Serviu a Jesus Ou que você Parou No caminho Ou você Se afastou Do caminho Da salvação Jesus está dizendo Para você Eu quero entrar no seu barco Hoje Aleluia Aonde está você Que é voltar Para a casa do pai E atar a sua amizade Com Jesus Uma criança Um jovem O senhor Uma senhora Aonde está você Faz o salvação A sua mão Recebendo Jesus Como salvador Na sua vida Paulista Não resista A voz do Espírito Santo Não empresta Nos vossos corações Não desista De você mesmo Escapa-te por Tua vida Ainda hoje Vem para Cristo Onde está você O senhor Uma senhora Um moço Uma moça Pastor Eu só tenho uma parada Jesus está dizendo Para você hoje Solta-te de frente Mão velho Como falei De barco Levante esta Ângua velha E vem De volta Para os braços De Cristo Aonde está você Eu vou orar Com esses irmãos E que o Espírito Santo Continue falando No seu coração Proponha o pastor Desta igreja Eu vou A sua vida E a direção Da tua vida Do senhor Não perca a sua Oportunidade Por nada Abra sua boca Irmã Irmã Comece a orar agora Abra sua boca E olhe Abra sua boca E olhe Precioso Deus Eterno Pai Crínimo e amigo Espírito Santo Tu és um Deus Que anda na casa Nas causas Na família Na saúde Pois um Deus Poderoso Infinitamente mais Pois aquele que faz O que o homem Nenhum poderá fazer Eu vim para ir cansado Sem dormir Esses dois dias Mas enquanto a minha alma Arrascada Da tua presença Para dizer a eu Estimando Que o Senhor É maravilhoso Infinitamente mais Para fazer além Do que perdemos Do que pensamos Se houver Do nosso melhor Enferno Liberar o sangue Que cura agora Aonde houver Infermidade Vai cair Do moro Terra agora Aonde houver Demônios Escondidos Aguando Na vida Deste ser humano Vem seu primo Saia Desta fila Agora Em nome Do Senhor Dos exércitos Eu declaro Juntamente Com os homens A bênção do Senhor E a festa Maravilhosa Sobre a tua vida Quem recebe Abra a boca E vai ficar Ao Senhor Alerdo